Fala galera, essa dica do B hoje vai ser sobre off-camber O que a gente faz no off-camber galera? A gente sobe a base, deita a bike e mantém o tronco reto Por que eu subo a base? Se eu manter a base para baixo, na hora que eu deito a bike O pé de vela vai pegar no chão Então a gente sobe a base, mantém o tronco reto E deita a bike e apoia o joelho no quadro E deita a bike e apoia o joelho no quadro